Apagou o Senhor, meus queridos irmãos. Irmãos, eu estava aqui, eu estava deitada, estava assistindo os vídeos e o Espírito Santo falou a sua filha, fala, rei de cantarabagai, sinto Jesus, irmãos. Rei e glória é o teu nome, Jesus santo e poderoso, eis-me aqui, Senhor, para falar o que tu queres, meu Pai, para afelar a tua verdade, para desmascarar o engano e a mentira. Filha, aí ele falava assim, filha, fala sobre os pastores que estão no engano, que estão no erro, vai lá, abre a tua boca que eu falarei. Aí ele falou assim, lê Miquéias 3, eu não sabia o que estava aqui em Miquéias 3. Aí olha aqui o que fala, olha só quando Deus, ele pede algo a você, ele confirma, ele não deixa você enganado. A falsidade dos profetas é forte, né, irmãos? Assim diz o Senhor, a cerca dos profetas é Miquéias, Miquéias 3, e a partir do verso 5. Assim diz o Senhor, a cerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que morde com os seus dentes e clamam paz. Mas contra aquele que nada lhes dá na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem visão, tereis trevas sem adivinhação. Por se há o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão os seus lábios. Por que não haverá resposta de Deus? Deus fala assim, nesta noite, para líderes, líderes que estão na frente do altar. Líderes, rei de cantarabagai, em glória o teu nome, Jesus, rei de cantarabagai, em glória. Jesus fala assim, líderes que estão na frente do altar, conduzindo o meu rebanho. Ele fala assim, muitos, ele fala assim agora comigo, muitos, sangue derramado de inocentes. Muitas pessoas que estão no engano, no erro. Por que esses líderes não têm ensinado a palavra de Deus como ela é, Jesus fala. Porque o caminho é apertado, e têm ensinado as suas ovelhas a entrar pelo caminho largo, que conduz à perdição. Assim diz o Senhor, acerca dos profetas, esses são os profetas falsos, que fazem errar o meu povo. Assim, tereis trevas sem adivinhação, se envergorearão, e os adivinhadores se confundirão. Por que não haverá resposta de Deus? Deus diz nesta noite, endireitai os seus caminhos, e ensine com retidão e justiça, o caminho que as minhas ovelhas devem seguir. Porque muitos, eu vou falar, Jesus, eu vou falar porque Jesus se responsabiliza. Muitos têm aberto as portas para as coisas que Deus não se agrada. Porque quando um líder vê que as ovelhas estão andando desgarradas no caminho que Deus não se agrada, devem chamar a atenção e falar que aquilo ali está errado. Porque a igreja de Jesus, ela é pura, ela tem que ser limpa, e ela é santa. O líder, ele tem que falar, ele tem que ter visão de água e ver que aquilo ali está corrompendo a igreja de Jesus. E Jesus está dizendo assim, eu quero uma noiva que se prepare, que tem se preparado para mim. Não uma noiva que tem virado as costas para Jesus e tem aceitado as coisas do mundo como se fosse natural. Jesus diz assim, Jesus diz assim, endireitai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos, clamai, clamai, santificai-vos, santificação, santidade ao Senhor. Tenho levantado os meus atalaias para este tempo do fim, para pregar a minha verdade, não temas, não temas, não temas, somente fale o que eu mandar. Muitos em cima dos altares. Jesus fala assim, muitos em cima dos altares eu vejo com sapatos pretos, brilhosos, andando, andando com os passos largos, e sabem que o caminho largo leva a perdição. Jesus diz assim, Jesus diz assim para vocês, pastores e líderes que tem aberta porta para o mundanismo, o mundanismo, entrar na minha casa, apertai, 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 Jesus diz, não afroste o caminho, porque este caminho leva a perdição. Muitos não tem tempo para Jesus, mas tem tempo para andar na roda dos escarnecedores. Jesus fala assim, muitos eram para estar na minha casa, mas preferem entrar por um caminho que não tem me agradado, um caminho que pode tudo. E Jesus diz assim, arrependei-vos e escute a voz, a voz que vem do céu, a voz que clama. Jesus diz assim, o tempo se aproxima, a Seara é grande, mas são poucos dos ceifeiros. Aí Jesus fala assim, vou levantar muitos atalaia e vou entregar na mão deles o que tem que fazer. Jesus fala, porque há muitos falsos profetas falando o que Deus não mandou. Aí Jesus diz assim, provai, provai os espíritos, faça a prova com Deus em glória. Porque quando uma pessoa, um líder está no erro, no engano, não pode ser o espírito da verdade, porque o espírito da verdade não atua em quem está no erro, em quem está no pecado, em quem está na prostituição. Deus fala hoje, ficarão envergonhados e se confundirão. Mas Jesus dá uma nova oportunidade, ele fala, para você, nesta noite, chefe, líder, que bate no peito e diz, eu sou, eu posso, eu faço acontecer. Que andam engravatados, com ternos engomados, Jesus fala assim, você só é, você só vai, até onde eu quero. Porque Jesus está a ponto, ele fala, de vomitar a muitos, mas esta mensagem é uma mensagem de alerta, para muitos se arrepender, arrependei-vos, arrependei-vos, eu vejo como muitos, tivessem no erro, no engano, enganando, as ovelhas, e sorrindo pelas costas das ovelhas, rei de cantarabagai, cloro é o teu nome, Jesus, porque, aos meus olhos, nada passa despercebido, digo assim, sou fogo consumidor, ninguém mexe, com o escolhido meu, porque um escolhido, eu tenho zelo por ele, aí Jesus diz assim, ai daquele que tocar no escolhido, que enganar o escolhido, está tocando na menina dos meus olhos, rei de cantarabagai, o cerco vai fechar para estes, Jesus diz, arrependei-vos hoje, santificai-vos, e verás o que eu irei fazer, no meio de vós, amanhã.